Salve, molecada ligada no Pânico na TV! Alfinete na primeira matéria de 2011, diretamente de São Bernardo do Campo, vovó! Beleza, olha essa torcida maravilhosa! E hoje tem a partida entre Corinthians e São Bernardo, com a presença de quem hoje aqui, vovó? E o nosso também, o ex-presidente Lula! O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará aqui para acompanhar a partida. Ele é corinthiano de coração! E ele também é cidadão de São Bernardo do Campo! Portador aliviado! Então foi aqui que o Lula aprendeu a ser político, foi aqui que ele aprendeu a tomar cachaça, e foi aqui que ele aprendeu a gostar de futebol! Esse aqui é o mascote de São Bernardo! É o do campo! Ô, do campo, tudo bom? Saiu daqui de São Bernardo mesmo? Cada ano que passa, vai ficando pior! E a torcida do São Bernardo tá chegando! É Lula! Perdoa! 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 O Lula, ele torce pro São Bernardo ou pro Corinthians? O coração dele é um só! Vou perguntar pra ele, vamos tentar falar com o Lula! Você é aqui de São Bernardo? Sou de São Bernardo! Já encontrou o Lula por aqui alguma vez, muito louco, na calçada? Não, muito louco não! Graças a Deus não! Nunca vi nem na Capendo que sou! São os oito anos de governo Lula! Você acha que ele tomou mais providência pelo povo ou mais cachaça? Mais cachaça! Aqui eu não tenho horário pra entrar, não tenho horário pra sair e não posso tomar as canas! Se eu encontrar o Lula, o que você falaria pra ele? Falar pra ele nunca mais se candidatar a presidente da república? E dar um sossego! Posso até levar a Dilma lá pra casa do... Dizem que o Lula perdeu a virgindade aqui em São Bernardo do Campo. O que eu sabe é que ele perdeu o dedo. O médico que olhou pra minha cara e falou, pra que esse peãozinho precisa ter de dedo? Poderia ter deixado o cor top pra eu poder coçar o nariz. O Lula é um cara muito difícil de trocar ideia, tá ligado? Porque o maluco não é muito acessível. Você acha que se nós levar uma cachaça pra ele, fica mais fácil de trocar uma ideia com ele ou não? Fica muito mais fácil! Essa cachaça aqui é do Corinthians mesmo? Tinha que provar pra saber se é do Corinthians. Então vamos ver se isso é bom de cachaça. Esse gosta, hein? A missão é a seguinte, tomar uma branquinha com o Luiz Inácio. Com ele, né? Pra saber se não, ele é bem corinthiano que nem nós. Que isso, vovó? Então agora é cair pra dentro e levar cachaça pra ele. Já tamo aqui dentro do estádio primeiro de maio. E o time do Corinthians já tá chegando aqui hoje. Só falta chegar o presidente Lula. Tá chegando os mano aí, chegando com o fone gigante. E aí, Bruno César? Ô, Bruno César! Bruno César! Ô, Bruno! Ô, Bruno! Dá um salve nele ali pra mim, mano. Ô, Bruno! Ele vai voltar. O presidente não veio no pulsal do Corinthians hoje? Uma vovó passando ali no meio. É isso aí, rapaziada. Nós aqui com a pulseira do credenciamento, mas olha onde nós tá aqui. Os Vida Louca do lado de fora! Vai, moleque! Parece que o Lula tá falando. Cadê o Lula? Cheguei fedendo a macacão. Fedendo a graxa. Três horas da manhã. O que vocês acham do Lula acompanhar agora os Jogos do Corinthians? Mano, ele vai beber que nem nós, né? Ó, o tumulto ali, ó. Ó, o tumulto aí, ó. Tem tumulto. Os jogadores estão com tudo a nada. Parece que o Lula fez o discurso dele. E agora ele vai entrando naquela salinha ali, ó. Nós não sabemos se ele vai descer pro campo, vai dar o pontapé inicial, ou se entrou ali pra tomar uma caipirosa. Parece que o Lula vai aparecer ali, ó. Vamos agora às imagens do presidente Lula chegando aqui no estádio. Ele tá com uma camisa que é metade Corinthians, metade São Bernardo. Mas do lado esquerdo do peito tá o Corinthians. O presidente André Sanches ali, ó, fumando aquele cigarrão. Olha ele, de bonezinho, mano. Ó o Lula de bombeta. Ali, ó, a pista aqui já no sovaco. Esse foi o link do Pânico na TV, bobo. E gol, gol, gol. O cãozinho dos teclados. É você pelo São Bernardo contra o Corinthians. Ah, a gente tá com uma campanha agora que a gente quer tomar uma cachaçinha com o Lula. Faz um apelo pra ele tomar uma cachaça com nós, Franca Guiara. Olha, eu não sei se tem aí, agora eu tô sabendo que vocês têm. Eu é que quero tomar uma com vocês. Pera, a caça vai botar amanhã. Vai lá, vai, Franca Guiara. Vai lá, vai. Olha ali, ó, o Corinthians entrando em campo, vovó. Corinthians, o campeão dos campeões. A bandinha é uma praça, Cacana. Respeita o hino nacional, meu irmão. Por enquanto, nada do Lula dentro do gramado, hein. Começou o jogo, vovó, e nada do Lula dá um pontapê. Olha lá. Olha lá, olha lá o de amarelo ali, ó. Não é ele lá no fundo lá, vovó? Acho que ele vai dar a volta, acho que ele vai dar a volta. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vovó, vai, vai. Vamos, bora, vamos, bora. Ex-presidente Lula, como é que você tá? Tudo bom, Lula? Eu vou começar a voltar pro estado agora. Me lembrar que eu tô hoje aqui no estádio, que em 68 a gente tava fazendo... Lula, meu sonho é tomar uma caixacinha do porém, nem sabia que existia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou corinthiano há muito tempo. São Bernardo tá apenas há quatro anos jogando no Paulinho. Então eu não posso no primeiro jogo que eu vi ao estado torcer contra o time da minha cidade e não posso torcer contra o Corinthians. Então eu tô torcendo aqui bem a meio. A leitura do olhar. É você olhar no olho da pessoa que ela entende exatamente aquilo que você quer. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Você gostaria um dia de ser presidente do Corinthians? Não, não, não. Gente, eu convertei com o Beluso. A experiência não é boa. Derrubaram a nossa cachaça aqui, Lula. Depois então nós tomamos juntos. Acho que a dona Marisa ficou com ciúme de você, hein? Ah, é lógico, né? Mas eu fiz um alunzinho pra ela. É, ela tá... Foi isso, ela já deu de outros carnavais, ela também... É, eu imagino no carnaval que você vai... É, isso aí, rapaziada. Alfinete e vovó diretamente aqui de São Bernardo. E não é que a gente conseguiu chegar perto do presidente Lula, vovó? Então foi legal, né? É a saga do Pânico na TV. Lula, toma uma branquinha com o Pânico na TV, Lula. Aê! 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 Aê!